Vai? Você vai ver. Vai, vai sim. Você vai adorar. Tua unha é bem grossa, né, amiga? Essa daqui, aquela ali é minha. Essa daqui é porque um dia ela caiu. Há muitos anos atrás. Vou lixar, tá? Ela bem, deixar ela fininha. Fica à vontade, que ela se lixou. Eita! Eita, Glória! Tô vendo que eu fiz meu pé legal, do jeito que eu gostaria. Eita, Glória! Estou bem gravadinho, né? Desse ladinho te dói? Não. Não dói, minha. Glória a Deus. Só que te incomoda a espécie mesmo. A curva, a curva, não é o que me incomoda. Ah, a curva lá embaixo. É, isso aí. E aí do lado esquerdo é o que me incomoda. Mas aí pra baixo, não. O bisturizinho já conhece, né? Uhum. Deixa eu ver esse calinho aqui. O acesso aqui é difícil. Pra você não existe pé do fio, isso existe. Ah, existem uns mais desafiadores, né? Mas... Mas todos têm as suas belezas, né? Alguns dão um trabalhinho em alguma coisa, outros dão em outros. Muito grossa tua unha. Essa daí é. Esse ladinho que te incomoda muito, espécie? Uhum. Lá na curvinha, lá no final, né? Uhum. Vamos ver o que tem nessa curva, então, que eu tô curiosa. Vamos ver o que tem nessa curva, então, que eu tô curiosa. Pode ser que seja o formato da sua unha, que ela seja pra dentro. Não tá vendo como é que eu tô cortando? Com o alicate pra baixo. Pra cortar essa parte aqui de baixo da tua unha. Que ela tem aqui unha pra dentro, sabe? Pode ser isso que te incomode tanto. Se bem que aqui não é muito onde te incomoda, né? Aqui você tem algo intenso, aqui. Tirar com jeitinho, senão sangra. Tá doendo? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui que tirou aí? Um pouquinho, Nátia. Não tá doendo. Sinto que tem alguma coisa, né? Tipo assim, não tá doendo. Não tá doendo. Sim. Sente que tem alguma coisa congestionada, né? Não tá doendo. Por aqui tudo bem, né? Não tá doendo. Aqui nos teus trabalhos você passa a segurança. Mas aonde você vê? Eu nem falo. Não, pra gente... Falo, não. Não, você não fala, mas... O menino bota uma musiquinha, né? Isso, mas pra gente que... Que assim, que faz peças de podologia ou não, né? Conhece mais ou menos, né? Conhece. Tem esse feeling, né? Tudo bem? Uhum. Ou sente alguma coisa ainda? Não. Acho que debaixo... Debaixo pra... Daqui pra cá. Daqui da ponta pra lá, né? Dá mais uma olhadinha, né? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Devagarzinho, né? Porque tá bem. Então, vamos lá. Era esse danadinho? Nem passa o palito aqui, ó. O ferro. O ferro nem entra, amiga. Aí fica... Torna-se uma calosidade aqui na lateral. Esse aqui é mais tranquilo pra tudo, hein? Ah, esse aí, cara. Só a curva. Lá embaixo. Isso. Essa curva, né? Uhum. Tem como uma vez eu não machucar. Poxa. Curva é um problema. E me parece que pega, né? Porque a unha mesmo... Não tem. Aqui é um olho no palito, eu tô na missa. Um olho aqui, outro... Um olho no serviço e um olho na tela pra ver se tá gravando. Porque às vezes ele solta, sabe? Para de gravar. Eu tenho que ficar aqui de olho o tempo todo. Trabalhando e monitorando a gravação. Aqui te dói? Não. Um pouquinho mais apertadinho. Um pouquinho mais apertadinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sente alguma coisa ainda aqui, não? É, porque aqui é bem tranquilinho de sair, né? Se eu fosse tirar daqui pra cá, talvez ir ali, mas como eu tirei de cima pra baixo, aí ficou legal, sabe? Saiu direitinho. Tem isso também, tá? E suas peles, ó, elas saem daqui pra lá. Ó. Daqui pra cá, ela não sai legal, não. Tem esses e mais. Tem pele que ela não sai de baixo pra cima de jeito nenhum, só de cima pra baixo. Linda, linda a sua unha. Corta ela mais, acho. Deixa ela bem curtinha, pode cortar. É igual o cabelo, isso cresce. Cresce. Ah, eu vou cortar ela bem curtinha, agora a pele é grande. Cresce mesmo. Ela acha horrível que é grande, a unha é grande. Ela é legal, né? Eu acho não. Ai, que horror. Juntar sujeirinha, né? Eu já não quis cortar pra não atrapalhar o seu serviço. É bom você deixar que a gente corta. Isso. Mas eu vou dar bem, parece que é bem curtinha aí, já. Amiga, ainda tô achando um negocinho meio esquisito aqui, sabe? Um carinha. Saiu. Vou lixar bem, porque aí lixando a gente não corre o risco de cortar o seu saburinho ali de cima, tá? Tá bom. E a gente lixa tudo que tem pra lixar, sabe? Tá bem curtinha, viu? As outras também, ó. Tá bom. Também não pode cortar demais pra cortar o seu saburgo, não. Sonha grossa, cara. É que ela saiu. Aí ela tá no lado de se ela e se ela tá. Isso tudo que eu perdi foi quando eu conheci a podologia. É... E eu gosto de manicure, pra ficar com pau. Palitinho de laranjeira, né? Caraca, nunca mais. Aí eu tive que fazer um tratamento pra cuidar, porque ele se inflamou, se ficou feio. Nossa, horrível. Pai que denso, Jesus. Ai, rapaz, ligado. Ele parece ter um núcleo, né? Já ficando velho, tô desaparecendo, Nath. Eu não tinha, não. Eu tenho muita sensibilidade nos pés. Isso eu tenho. A venena do sapato me machuca do nada. Essas coisas loucas, assim. É. Volto a dizer. Unha maravilhosa. Não, eu acho não, tadinha. Ai, gostei. Tá bem curtinha. Maravilhosa. Pare de graça. Olha o olhinho de milhões. Sua olhinha sempre tem, né? No finalzinho. Nos vídeos que a senhora vê também tem, né? Tem, claro. Tá levinho? Levinho, levinho. Valeu a pena, Nath. Eu acho que é todo. Valeu, né? Valeu. Com certeza. E esse aqui é pior ou melhor do que o outro? É só esse lá de cá. Não, não. Melhor do que o outro. Muito interessante. E aí 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 Esse trabalho que eu tô falando com vocês que você tiver aquela pele toda, como é que é o nome? Pili químico. Pili? Uhum. Então, você passa esse tipo de trabalho de pili pra que tipo de unha? Ou pra qualquer uma? Que tiver muita pele. Tu acha que é o meu caso? Uhum. Gostei. Eu boto às vezes até no meu, quando... A polícia a gente sabe do tipo? É, eu vou botar um ácido aqui pra sair essas peles todas, que saem lá de dentro, sabe? Uhum. Aí eu tiro tudo. E tua unha, ela é bem... Pra dentro, assim, ela é grossa, sabe? E eu acho que o que te incomoda é isso. Se bem que te incomoda lá na curvinha, né? Não é muito aqui. Olha isso. E aí, eu vou botar um ácido. Aqui te incomoda ou não? Não. Tem só um calinho, né? Tipo um calinho. Mais duas. Então, não é só como... Essa daqui nem aqui na curvinha incomoda não, né? Não, a gente vai usar assim. Pezinho tranquilão. Eita, nem entra. Nada entra aí, diga. Só o misturinho. Só o misturinho. E aí, olha aí. Eita, nem ter. Eita, nem ter. Eita, nem ter. Eita, nem lar. Eita, nem ter. Vamos lá. 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 É o que eu falei pra você, às vezes é inevitável, mas a gente tenta não machucar, né? Vamos lá. 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 Vai fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. 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 O vídeo que eu posto, né? Eu faço, né? Então, como é que vai ser diferente? Você não pode inventar. Você não pode inventar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.